A esperança de encontrar o pai pode estar chegando ao fim para um homem que ficou quase dois meses na cidade vivendo no terminal rodoviário Carlos Alberto de Matos. Desde o dia 28 de janeiro, Márcio Marcos dos Anjos procura pelo pai. Ele já foi tema de reportagens do Super Canal por duas vezes, em busca de informações sobre o paradeiro do pai Adelmo de Souza. Com poucas informações, apenas um possível nome deste pai e o nome da mãe, Maria da Conceição Marcos dos Anjos, há quase dois meses, a busca incessante pode estar chegando ao fim. Nesta semana, Marcos foi procurado por um assistente social da Secretaria de Assistência Social e informado de que não poderá mais permanecer no terminal rodoviário Carlos Alberto de Matos. Sem condições financeiras para arcar com uma passagem de volta a Belo Horizonte, ele pediu ajuda da Prefeitura Municipal de Caratinga, que destacou que, segundo lei, só poderá arcar com uma passagem que percorra 100 quilômetros, ou seja, o destino de Marcos seria até a cidade de Patinga. Lá, ele seria obrigado a solicitar da Assistência Social do município uma nova passagem até conseguir chegar ao seu destino, Belo Horizonte, onde poderá ficar ao lado da irmã. Triste, Márcio esteve na redação do Super Canal nesta tarde de terça-feira e pediu a ajuda da população para que possa conseguir uma passagem direta para Belo Horizonte, já que temem passar dificuldades nas outras cidades, que terá de passar para pedir ajuda e concluir o seu destino. Ele informou ainda que levará a esperança de um dia ter notícias sobre o seu pai, que sonha em conhecer.